Música Rezando pra nascer de novo Vivendo da viagalha que arrancou do povo Quer gritar não pode, vive na calada Quer chorar um pouco e não sai mais nada Mas quando Deus olhar pra mim Minha pobre vai ter fim Mas quando Deus olhar pra mim Minha pobre vai ter fim Música Matando a miséria pau De grande ter sido no rincão tão mal Veio pra cidade em busca de conforto Mas só vai ter descanso depois de morto Deixa que aí! Rezando pra nascer de novo Vivendo da viagalha que arrancou do povo Quer gritar não pode, vive na calada Quer chorar um pouco e não sai mais nada Mas quando Deus olhar pra mim Minha pobre vai ter fim Mas quando Deus olhar pra mim Minha pobre vai ter fim Mas quando Deus olhar pra mim Minha pobre vai ter fim Mas quando Deus olhar pra mim Minha pobre vai ter fim